Música Sempre que orei a Deus, pedi a alguém exatamente assim como você. E eu te encontrei. Através de você, pude ganhar uma segunda família. Quando eu me perdi, você apareceu me fazendo rir do que aconteceu. E de medo olhei, tudo ao meu redor. Só assim enxerguei, que agora estou melhor. Você é a escada da minha subida. Você é o amor da minha vida. Eu abri de olhos no amanhecer. Verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela. A ave que vem de longe tão bela. A esperança que há de encalou. Você é a tradução do que é o amor. 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 Nem nos meus melhores sonhos, eu poderia imaginar que encontraria uma pessoa tão perfeita pra mim, como você. Tive sorte de achar minha alma gêmea. Parece brincadeira. Mas desde o instante que te beijei pela primeira vez, você já era minha. Há muito tempo. O passado. O futuro. Trust me when I say that I understand That believing in nothing is a lead heavy hand That the fate of the water resolves in the sand A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cíntia, recebe essa aliança Lucas, recebe essa aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Prometo amá-la E respeitá-la Por todos os dias da minha vida E juntos Somos uma só carne Que vocês sejam muito felizes Sempre colocando Deus em primeiro lugar Nas suas vidas E que nunca perca a fé nele Porque tudo isso Tem um propósito Um propósito de Deus E eu os abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém? 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 Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora. E o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga. O juízo sempre acaba. E a nossa música vai começar. Oh, paz e amor é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo cabe a nossa voz. Céu e mar e alguém para amar. E o ar e vir toda vez que a gente se encontrar. Paz e amor é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo cabe a nossa voz. Céu e mar e alguém para amar. E o ar e vir toda vez que a gente se encontrar. E nunca vai passar. Mesmo quando o sol chegar. Oh, paz e amor é o que eu quero pra nós. Oh, paz e amor é o que eu quero pra nós. Nananananana... Oh, paz e amor é o que eu quero pra nós. Se inscreva no canal